Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast A Arte de Selecionar. Eu sou Marta Leonardo, sócia do BTG Pactual. Estou com você para aprendermos juntos sobre networking com esses convidados que nos trazem insights, técnicas e suas experiências para refletirmos sobre esse processo, que é uma verdadeira arte. Esse episódio de hoje começa super valioso pela potência da nossa convidada. Ela é dona da Atom, empresa listada na Bolsa de Valores, e a maior de traders da América Latina. É também uma shark investidora no reality show Shark Tank Brasil. Ela é Carol Pfeiffer. Bem-vinda, Carol. É um prazer recebê-la aqui. É uma honra estar aqui, ainda mais falando com você. Obrigada, Elina. Eu quero fazer o seguinte, uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Todo mundo te vê hoje, essa mulher maravilhosa na TV, investidora, rica. Agora, como foi lá atrás, o começo? As pessoas vão, adolescentes, vão para a faculdade. Você fez o quê? Bom, eu fui fazendo administração de empresas, porque, na verdade, eu queria ter uma empresa de moda, tudo a ver com Bolsa de Valores. Então, a minha mãe, ela tinha confecção e loja. Meus pais casaram muito cedo, então a minha mãe começou fazendo roupa para a minha irmã, porque ela não tinha muita grana para comprar roupa que ela gostava. Ela tinha muito bom gosto. E daí as amigas começaram a gostar. E ela começou a vender para as amigas, depois montou loja, confecção e etc. Então, eu cresci no mundo da moda. A minha avó tinha moda de adulto, a minha mãe infantil. Então, eu queria montar uma moda teens. Eu acho que até hoje tem um gap, né? Porque quando você vira meio adolescente, assim, você está naquela fase que você não é nem adolescente, nem adulto. É verdade, não tem. Você não tem. Você tem um gap visionário. Exato. Então, assim, você tem uma coisa que você não usa nem roupa de criança, nem roupa de adulto, né? E daí tinha esse gap e eu queria fazer isso, exatamente. Só que daí eu começava a ver como as pessoas apanhavam para ter empresa no Brasil, né? Até hoje. Aí você falou, cara, mas é tributário, tem que saber sobre marketing, tem que saber sobre um monte de coisa. O que que estuda para montar uma empresa? Porque eu não queria ser estilista. Eu queria ter uma empresa de moda. E daí eu descobri, né? Isso com quantos anos? Isso com, sei lá, uns 13, 14 anos eu já tinha isso na cabeça. Um adolescente precoce. E daí eu fui para... Aí fui ensino médio e tudo mais. Eu decidi fazer administração de empresas. Conheci o curso de administração. E é muito curioso também, porque no primeiro ano de faculdade, no primeiro dia de aula, o professor sempre pergunta quem que realmente queria fazer ADM, porque o ADM é um curso meio genérico, né? As pessoas falam, ah, não sabia o que ia fazer? Fiz ADM, porque serve para muita coisa. E é verdade, né? E daí só eu falei, não, eu já queria fazer ADM. Eu quero mesmo. Eu quero ter uma empresa, tal, não sei o quê. Só que daí tudo mudou. O meu irmão também foi fazer administração de empresas. A gente tem dois anos de diferença. Só que eu sou um ano adiantada na escola e ele fez um ano de cursinho. Então a gente entrou no mesmo ano aí na faculdade. E a gente foi estudar em Campinas, né? Porque meu pai obrigou todo mundo a morar em Campinas. Que ele não queria que a gente viesse para São Paulo, inclusive, porque eu sou de Porto Feliz. Uma cidade de 50 mil habitantes. Então a gente saiu de Porto Feliz para ir morar em Campinas. Minha irmã já morava lá, já fazia direito lá. Eu tenho uma irmã mais velha. E daí meu irmão também foi fazer administração. E o professor dele de economia, olha a importância dos professores. Falou para ele sobre Bolsa de Valores no primeiro semestre da faculdade dele. E apresentou para ele uma corretora. E ele começou a estagiar nesse escritório. E daí ele falou, Carol, eu acho que você vai se dar bem com isso e tudo mais. Comecei a olhar aquele monte de gráfico, Marta. Eu falei assim, não, peraí. Não tem nada a ver com moda para isso. Não tem nada a ver comigo. Vou montar moda, não sei o quê. Só que daí eu comecei a ver que não era um bicho de sete cabeças igual todo mundo vendia. E ainda vende. Todo mundo fala muito economês, muito financeiro. E no final do dia, o que é o mundo dos investimentos? É comprar barato e vender caro. Básico. Então, ou seja, se a gente entende por essa ótica, a gente começa a simplificar o mercado, a gente começa a entender que é uma oportunidade. E olha quantas pessoas construíram riqueza através desse mercado. E eu comecei a me apaixonar por isso. E me apaixonando também pelo fato de poder compartilhar com outras pessoas. Aí de lá para cá são 18 anos. Mas você sempre foi comunicadora? Então, eu fiz teatro quando eu era criança. Então, eu fiz FISC, escola de inglês. E tinha que fazer uma atividade curricular, extracurricular. E daí eu escolhi fazer teatro. Então, eu gostava do palco. Mas é totalmente diferente. Porque quando você faz teatro, você está vestindo um personagem. Então, você não tem tanto problema para falar em público. Lógico. Agora, quando você vai falar de algum assunto, você tem que dominar muito aquele assunto. Isso é super importante. Você ter conhecimento, porque isso te traz segurança para você falar. E como é que você adquiriu conhecimento? Porque com 17 anos, a gente não tem conhecimento, nem autoridade sobre temas, nenhum. Então, a gente precisa parar de se cobrar sobre isso. Muita gente me pergunta, mas como é que eu acesso tal pessoa? Você vai ganhando conhecimento com o tempo e autoridade sobre os temas com o tempo. Então, nesse início, como é que foi a coragem, uma aluna da faculdade com o seu irmão, de montar a sua empresa? Com todas essas dificuldades que você já sabia que existiam. É, e até é bem bacana de falar sobre isso, porque, num primeiro momento, a gente nem queria montar uma empresa. A gente queria trabalhar lá, né? A gente estava estagiando no escritório e o primeiro movimento que a gente fez, e até que eu recomendo todo mundo fazer, tenta empreender aonde você está. A gente fala muito sobre empreendedorismo, sair montando CNPJ. Empreendedorismo pode ser uma atitude empreendedora dentro de onde você está. Super! Então, você é uma baita de uma empreendedora dentro do banco. Dentro de onde eu estou. Exatamente. Ou seja, esse é um ponto que, às vezes, a gente deixa de lado. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi apresentar para o dono do escritório, na época, eu tinha 17 anos, meu irmão 19, o dono do escritório 60 e poucos anos, o gerente 40 e poucos anos, e a gente apresentou um projeto que a gente não concordava muito com a linha que o gerente estava indo. Mas isso te levou coragem. Exato. Coragem e sair da zona de conforto. Mas você sabe que, acho que no primeiro ano de dificuldade, a gente tem mais coragem, né? Porque a gente não tem muito a perder. Sabe que o outro dia eu lembrei que eu pulei de bungee jump? Eu falei, eu não farei isso nunca agora. Eu falei assim, gente, por que eu fiz isso lá atrás? Mano, mas é verdade. Quanto mais velho a gente fica, menos coragem a gente tem. É verdade. Porque, inclusive, existe uma pressão maior, porque você não quer errar ou fracassar. Quanto maior você vai ficando, pior. Quanto mais exposição você tem, muito pior. Você não tinha nada a perder. Exatamente. Com 17 anos, o que você tinha a perder? Eu podia tomar ou não. O cara podia achar ridículo e ia acabar. E foi o que aconteceu. Ele falou assim, claro que não. Aí ele falou assim, como assim? Ele falou, não, vai aprender mais um pouco, depois vocês voltam e tudo mais. E o meu irmão, bem ousado também, falou assim, não, peraí, será que a gente vai? Conversou bastante com meu pai e ele tinha decidido deixar isso stand-by por um tempo, Continuar lá estagiando, continuar em Campinas e tudo mais. Aí deu cinco minutos nele e falou, não, eu acho que vale a pena eu tomar esse risco. E daí a gente foi pra Sorocaba. Por quê? Porque já tinha o escritório em Campinas e eles não tinham topado fazer o que a gente tava sugerindo. Mas aí vocês fizeram sozinhos o escritório de Sorocaba. Aí a gente chegou com a proposta, que obviamente a corretora não ia negar, falou assim, olha, a gente vai montar por conta, vocês não precisam colocar nenhum dinheiro, vocês não tem nada a perder, mas a gente quer representar vocês em Sorocaba. E daí a gente foi pra Sorocaba pra representar essa corretora, tiramos a certificação de agente autônomo, foi... Gente, agente autônomo, a gente fala disso hoje, nos últimos cinco anos, você foi assim, a pioneira. Olha, porque, olha, nem era obrigatório quando a gente entrou na Bolsa. Eu tava dando uma entrevista pra um pessoal novo, né, que tá, sei lá, sete, oito anos na Bolsa de Valores. Nossa, já tô há sete, oito anos. Aí eu começo a pensar, eu falei, putz, eu tô há dezoito. Eu brinquei até com essa pessoa, eu falei assim, você sabe o que é a tabela Bovespa, meio por cento, mais vinte e cinco e vinte e um? Ele falou, olhou pra minha cara assim, não. Falei, essa era a corretagem. Meio por cento, mais vinte e cinco reais e vinte e um centavos. Então, toda vez que você operar, você pagava um por cento só pra comprar e vender no mesmo dia. Por exemplo, olha o que a gente tá falando, hoje a corretagem é zero. Então, ou seja, é uma mudança total, assim, de... Brutal, que foi uma evolução no tempo, né? E olha como as coisas também são bem curiosas. Então, a gente não, num primeiro momento, a gente não tinha imaginado criar uma empresa. O que levou a gente a criar a empresa é tomar um não. Foi levar um não. Levar um não e acreditar muito que a gente tava num caminho correto. Porque o educacional, ele, não tem como o educacional dar errado. Mas como é educacional? Porque, na verdade, você, vamos só pra explicar. Você foi empreender num negócio de agente autônomo plugada numa corretora. Exato. E aonde você colocou esse diferencial do educacional? Aí que tá. Como que as pessoas vão investir na bolsa se elas não sabem o que é a bolsa e se elas têm medo? Então, o educacional entra, muitas vezes as pessoas acham que o educacional é só montar uma universidade, uma faculdade, montar um curso. E o educacional tá em você explicar. Então, a gente começou montando palestras, o que é muito comum, hoje, todo agente autônomo faz, a internet inteira faz, a gente já fazia lá atrás. A gente começou montando mini palestras pra explicar o que era a bolsa, por quê. E assim você captava clientes. Exato. O que a gente fala de marketing de conteúdo. A gente fala de conteúdo bastante. Você envolvia o seu cliente. Exato. Porque é aí que tá. Eu não queria que as pessoas investissem porque elas confiavam em mim. Mesmo porque, vamos lá, com 17, 18 anos. Com 17, 18 anos, gente, ninguém vai confiar. Vamos pensar sobre isso. E a demora pra você conquistar isso. E ainda mais, vamos lá, a gente sabe como funciona o interior, né? A gente foi pra Sorocaba, eu sou de Porto Feliz. As pessoas chegam no interior e perguntam o quê pra você? Você é filho de quem? E meus pais não são de Sorocaba. Então, as pessoas não investiam porque a gente tinha um sobrenome da cidade. Então, qual era a alternativa pra gente conquistar cliente? Explicando. Mostrando que o mercado financeiro era uma oportunidade. Se as pessoas achassem que aquilo era pra elas, elas abriam cadastro. Por isso que eu falo que o marketing de conteúdo que a gente fala hoje é o que a gente fazia lá atrás. Maravilhoso. Então, a gente simplesmente dava uma palestra, distribuía cadastro. Era físico, hein, Marta? A gente distribuía cadastro. Eu imprimia o cadastro, porque não era ela, entrava no site. Não tem. Imprimia o cadastro. É um outro mundo, eu tô assim, tô tentando visualizar tudo. A gente imprimia o cadastro e eu fechava. O meu escritório tinha 50 metros quadrados. Metade era pra dar palestra, metade a gente trabalhava. Então, eu tinha que montar e desmontar a cadeira. Ele era super bonitinho, super bem decorado, mas ele era pequenininho. Aí, quando eu queria fazer uma palestra maior, eu tinha que fazer parcerias. Então, eu fiz parceria na associação comercial, fiz parceria em café. Gente, ela tá falando vários pontos importantes de relacionamento aqui, que vocês me perguntam quando começam do zero. E criando autoridade, conquistando confiança, fazendo parcerias. Ninguém nasce conhecendo todo mundo. Exato. E daí, eu fazia parcerias. E, por exemplo, eu tenho um café que eu falo que, assim, eu tenho dó das pessoas que trabalhavam no café, porque elas escutaram minha palestra, acho que 50 mil vezes. Toda semana, eu ia lá duas, três vezes, lotava o café. Era muito bom pro café. Por quê? Porque ela... Lotava o café. Lotava o café. Você toma café durante uma palestra. Exatamente. As pessoas consumiam e eu dava a palestra ali. Então, eu tinha um ambiente e era um ambiente agradável. E daí, o que a gente fazia para divulgar? O primeiro movimento que a gente fez foi ter uma assessoria de imprensa pra gente poder sair no jornal. Então, a gente saia uma notinha no jornal. Você é super inteligente, né? Saia uma notinha no jornal. Porque as pessoas gostam do que é conhecido. As pessoas não querem estar numa coisa que ninguém nunca ouviu falar. Então, e daí, como era um assunto novo, as pessoas tinham curiosidade. E tem ainda. Então, quando a gente divulgava que ia ter uma palestra de graça ali num café ou num ambiente... Porque o de graça era a tua pegada. Porque você dava a palestra de graça, mas depois a pessoa investia em você, você ia ganhar com a corretagem. Você não ia ganhar com a pessoa. Você não ia ganhar com a palestra. Exato. Exatamente isso. E daí, a gente pegava, dava essas palestras, ensinava sobre bolsa e, no final, as pessoas abriam um conto com a gente. Então, óbvio, não eram todas as pessoas que estavam na palestra que abriam. E tinha uma excelente forma de prospecção, sério. Eu tô muito paciente. Sim, muito feliz. Porque você tava dando uma coisa pras pessoas. Exato. Conquistando as pessoas. E você não tava batendo na porta e falando, me dá seu dinheiro aqui. Confia em mim do nada e me dá seu dinheiro aqui pra eu operar. Você tava envolvendo essas pessoas. Você tinha que explicar. Você tinha que explicar o que é bolsa. E eu sempre fiz essa questão. Porque, assim, muita gente entra no mercado de renda variável com promessas de que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro pra ontem, etc. Eu sou totalmente contra isso. Super. Sou totalmente contra isso. Por quê? Primeiro, porque isso não tem como ser duradouro. ninguém vai ficar no mercado que ele acaba perdendo dinheiro, que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Lógico. Então, a primeira queda que tiver, poxa, olha o drama que você vai criar. E a gente tá falando de pessoas, famílias, de sonhos, de histórias. Isso é muito sério. Então, a gente sempre teve uma preocupação das pessoas entenderem. Então, quando a pessoa falava assim, ah, você já investe na bolsa? E até hoje as pessoas me procuram e falam assim, caralho, você que investe há tanto tempo, você que cuida do meu dinheiro. Eu falei, não, não, não. Primeiro você vai entender. Aí eu posso te ajudar e te orientar. Mas primeiro você tem que entender. Você não pode ser refém, principalmente quando o assunto é dinheiro e saúde. Não tem como ser refém. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Então, é exatamente isso que a gente fazia. Dava as palestras, distribuía os cadastros. E outra coisa que a gente fazia, que eu acho que ninguém nem imagina, né? Pegava a lista telefônica. Ligava pras pessoas e marcava. Telefônica eu já peguei também, mas é maravilhoso. E marcava com as pessoas. Daí a gente arranjou estagiário pra ficar ligando pras pessoas e marcando. Mas marcando o quê? De no curso? Marcando tanto de ir na palestra, convidava pra palestra, ou convidava pra uma reunião. Tá bom. E assim, né, se você não é da cidade, você putz, te atendi agora. Marta, você gostou do atendimento? Você gostou do investimento? Marta, você tem alguém pra me indicar? Mais um ponto. A indicação é muito boa, gente. E a indicação só vai acontecer se o seu trabalho for bem feito. Então, antes de você pedir indicação, faça o trabalho. Óbvio. Que é outra coisa que precisa ser dito aqui. Porque eu vejo muito assim, a pessoa acabou de ter reunião com você, você nem testou o produto dela ainda. Ah, você pode me indicar? Ah, porque não, gente. Não vou te indicar. Eu não te conheço. Não, eu não te conheço. É a vontade de responder, né? Exatamente. Como que eu vou indicar alguma coisa que eu ainda não validei? Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, você foi muito pioneira, né? Não, assim, tudo que você tá falando aqui, são coisas que hoje parecem óbvias. Gente, a gente tá falando da Carol, que é linda e jovem, mas com 17 anos, né? Eu com 17 anos também já tava trabalhando, mas, gente, ela tava empreendendo, vendo uma oportunidade numa cidade nova. Aí, logo, só que logo você colocou a sua cara e você se tornou mais conhecida. Porque, quando você foi dando palestras, você tava usando a sua imagem da sua empresa. Na verdade, num primeiro momento, era eu e meu irmão. Sim. Então, ele que dava as primeiras palestras. Quando ele foi pra Sorocaba, eu ainda estava em Campinas. Então, ele começou dando as primeiras palestras. Quando eu mudei pra Sorocaba, ele é muito inteligente, eu dei as palestras. E daí, ele falou assim, Carol, a sua palestra converte mais que a minha. Então, agora, você que vai dar palestra. Eu falei, esperto. Aí, como manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele é mais velho. Aí, tipo, e ele que me levou pra esse mercado, né? Então, eu me dediquei a dar muitas palestras. E, por isso que eu brinco, né? Tô rouca de tanto falar até hoje. Porque eu dei palestra em tudo que é canto que me convidaram nessa vida. E daí, outro ponto que é legal de falar duas coisas que a galera hoje do digital nem imagina. Uma era os folders. Cara, eu fazia folder, a gente, de explicação do que era uma ação, do que era bolsa. Entregava pras pessoas. E a gente fazia um folder e entregava na porta das empresas e na porta das universidades pra convidar pras palestras. Olha só, era tudo físico ainda o negócio. E daí, começaram a me chamar muito pra palestra. Eu fiz uma parceria também com uma empresa, que era uma empresa de benefícios, de cartão de benefícios. A área de RH sempre procurava temas para levar pras palestras. Então, eles me chamavam pra falar sobre educação financeira e pra falar sobre investimentos. E no final, você vendia o seu produto. Exatamente. Aí, eu comecei a palestrar. A gente foi dar uma palestra, inclusive uma das empresas que depois a gente faria a parceria, que é a Inepar, lá em Araraquara, a Inepar queria treinar os seus 5 mil colaboradores e ela tinha um auditório pra 500 pessoas. O que eu tive que fazer? Em dois dias, eu dei 10 palestras. Você imagina se repetia a mesma coisa 10 vezes? Até minhas piadas eu tinha cansado já. Gente! Mas ela queria treinar pra eles aprenderem a investir o seu próprio dinheiro. Exatamente. Pensando na prosperidade do seu funcionário. Exatamente. E as empresas, elas estão abertas a isso, porque elas entenderam que as pessoas precisam... Primeiro, que as pessoas que elas se organizam financeiramente, elas vão amolar menos a área de RH pedindo um aumento ou pedindo um adiantamento. Porque ela se organiza. Exatamente. Então, a organização financeira, ela é essencial. Então, a gente montou esse modelo de palestra. Óbvio que falar logo de investimentos pra um chão de fábrica, por exemplo, que o cara tá pensando em como ele vai pagar o boleto... Pagar o almoço, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente primeiro ensinava sobre educação financeira, pra depois falar sobre investimentos. E daí, na época, surgiram os clubes de investimentos. Antes dos fundos, existiam a possibilidade dos clubes. A gente teve clube da Luzinha, clube do Milhão, clube da Aposentadoria. Eram clubes de investimentos, pra as pessoas poderem ter o hábito do investimento. Então, a gente replicava. Na verdade, a gente não inventou a roda. A gente replicava modelos que a gente via que tava dando certo. A gente adotava dentro do nosso escritório também. E isso fez com que a gente começasse a ser muito conhecido. Tanto que, nessa época, de tanto a gente fazer um trabalho, de trazer cliente o tempo todo, a gente tava crescendo mais do que os dois escritórios de São Paulo e Rio. É como eu tava comentando com você aqui nos bastidores. Pelo fato da gente ser muito novo, a galera chegava no escritório procurando nossos pais. Principalmente o meu irmão, porque o nome Joaquim agora tá popular com a criançada. Mas Joaquim era o nome de uma pessoa mais velha, que era o nome do meu avô. Foi uma homenagem ao meu avô. Ele chama José Joaquim. José do meu pai e Joaquim do meu avô. Então, todo mundo chegava assim, cadê o seu Joaquim? E o meu irmão não tem barba até hoje. Você imagina quando ele tinha 18 anos. Aquela cara de novinho, né? E aí que tá. A gente tem que criar algumas ferramentas, né? E a gente andava de social, tudo impecável, pra tentar passar um pouco mais de credibilidade. Mas daí vem um ponto bem importante também. Isso fez um belo exercício. A gente tomou muito, não? Teve muita gente que foi no escritório. Isso é importante. E como é que isso não te estimulou? E uma outra pergunta já emendada nessa. O qual foi, assim, a gente tá falando de pontos positivos e coisas, apesar das dificuldades que você contou no meio do que você tava falando. Mas, assim, o momento que te deu, assim, um baque no escritório. Não conseguir pagar funcionário. Ou um dia caixa zerado. Ou perder dinheiro de cliente. Coisas que podem acontecer. E como você solucionou? Legal. Bom, do caixa da empresa, isso é muito legal de falar. A gente não teve esse problema. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito pé no chão. E isso, graças também, é uma formação que a gente teve dentro de casa, né? Desde pequeno, meu pai deu um cofrinho pra gente. Então, ou seja, a gente já tinha uma relação com dinheiro saudável. Eu tenho até, no meu escritório, um livro caixa do meu avô. Meu avô anotava. Comprei um porco. Ele era fazendeiro. Então, eu comprei um porco. Vendi não sei o que. Ele anotava tudo. Que legal. Então, a gente tinha uma preocupação em relação às finanças sempre muito grande. Então, a gente nunca quebrou, né? E eu até gosto de falar disso, meu irmão também, que não é normal. Não é normal. Assim, pode acontecer. As pessoas falam, ah, mas é normal quebrar. Não é normal. Tem que deixar muito claro que pra você quebrar, você tem uma falta de responsabilidade em relação ao caixa. E os números são algo que você tem que acompanhar diariamente. Então, a gente era minúsculo, mas a gente já tinha o nosso balanço. A gente tinha DRE, a gente já tinha tudo bonitinho no Excel. E vocês foram crescendo conforme o tamanho do seu sapato. Exatamente. Mas o grande desafio era justamente como recrutar a gente. E tinha, óbvio, vezes que a gente falava, cara, esse mês não foi bom, né? A gente tem que segurar as pontas. Então, ou seja, não tinha aquele luxo. A gente, muitas vezes, não podia fazer aquelas viagens. Por exemplo, quando eu vi o dólar a 1,60, não tinha grana pra fazer um monte de viagens que eu queria, né? Isso é frustrante, né? E jovem, né? Querendo viajar, óbvio. Exato. A crise mesmo de 2008, a gente não tinha grana. A gente tinha cliente. Os clientes estavam fazendo dinheiro. Eles pegaram a baixa da Bolsa, né? E ganharam bastante dinheiro. Quando veio agora a pandemia, tanto, Carol, pessoa física, quanto empresa, a gente surfou a onda dos preços baixos da Bolsa de Valores. Porque em 2008 a gente já viu essa cena, mas a gente não tinha grana. Então, muitas vezes, é frustrante você querer fazer algo que você ainda não tem condição naquele momento. E daí isso dá aquele desânimo. Total. E como é que você se motivava nesses momentos? Você sabe que eu acho que o principal, e eu gosto muito de um livro que, obviamente, eu só fui conhecer muito tempo depois, né? Ele só foi escrito depois, que é do Simon Sinek, que chama Comece pelo Porquê. Quando você tem uma clareza do porquê você tá fazendo isso. Então, eu sempre me questionava, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? E daí, quando eu encontrava esse porquê, isso te motiva. Então, assim, eu já corri maratona, né? E pra você treinar maratona é uma loucura, né? Então, assim, treinar corrida já é uma loucura, né? Você também corre, né? Maratona deve ser... Eu corro também, eu já fiz meia. Aí eu pensei, gente, pra maratona eu vou ter que me dedicar muito. Você tem que saber o tempo de esforço que você vai fazer. Mas eu acho que é muito importante você falar sobre isso, porque é muito similar ao empreender. Exato, porque você imagina você acordar domingo de manhã e você falar assim, primeiro, você não sair no sábado, todo mundo tem uma vida social, você não beber no sábado, eu adoro um vinho. Então, ou seja, você pegar e se privar de algumas coisas pra acordar no domingo de manhã e sair pra correr 30 e poucos quilômetros, porque você tem uma maratona pela frente e você tem que treinar. E a maratona você não corre da noite pro dia, né, gente? É um preparo como tudo na vida. A carota que tá falando, ela tá começando a contar da história dela do início. Então, de todos os desafios, dificuldades, sem internet pra divulgar e etc. E aí, como se prepara pra uma maratona é uma forma similar. Exato, porque você precisa ter um plano, você precisa seguir a estratégia e você tem que entender que vai ter dia que você vai acordar e você não vai performar. Você se preparou, você dormiu, não sei o quê, mas você tem dia que você acorda e que não sai. E você tem que fazer as pazes com isso, porque senão você vai se frustrar. Você fala, meu Deus, eu tô no caminho errado, por que eu vou correr uma maratona hoje? Eu não consegui nem correr 5 quilômetros direito. E daí você começa a se questionar. E isso vai acontecer. E daí vem, né, o nosso auto-sabotador, todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Então, você tem no meio ali de 30 quilômetros num domingo, você, putz, no 20 você já pensa, o que eu tô fazendo? Por que eu não vou pro churrasco? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar pra piscina. E daí você tem que lembrar o porquê que você tá fazendo aquilo. Qual foi o primeiro motivo que você começou aquele projeto, aquele negócio ou o que você estiver fazendo. Então, no mundo dos negócios é a mesma coisa. Eu acho que também o que me ajudou bastante foi o fato de ter meu irmão do lado. Então, um puxava o outro. E daí vem a importância de time, de pessoas, de você se cercar também de pessoas positivas. Porque na faculdade, inclusive, Marta, eu fiz a DM. E assim, eu tinha uma sala patrocinada da Bolsa na época na minha faculdade. Mas as pessoas, os meus próprios colegas de turma não me incentivaram. Teve muitos que falaram assim, você tá louca, por que você vai empreender na Bolsa? Bolsa não dá dinheiro, não. E eu, inclusive, passei num processo seletivo na faculdade. Porque também, olha só, no último ano de faculdade, eu tinha uma matéria, e não me levem a mal, gente. Mas pra me levar da matéria, eu tinha que passar num processo seletivo. E eu já tava empreendendo com o meu irmão. Mas eu falei assim, putz, eu vou fazer um processo seletivo. E fiz. E passei num processo seletivo da Unilever, pra trabalhar com dois diretores maravilhosos na área de supply chain. Ia ser uma baita oportunidade. Mas eu não queria. Eu queria trabalhar com o meu irmão, já. Continuar empreendendo onde você tava. Exato. Porque eu falei assim, meu, se der errado agora, putz, eu volto pra casa dos meus pais, eu arranjo um emprego, eu trabalho numa loja, no shopping, não tem problema. Eu trabalho em outra coisa. Mas eu arranjo alguma coisa. Como eu falei, quando você é mais novo, você toma mais risco. Lógico. E daí eu peguei e abri mão dessa vaga. Nossa, mas eu fui mega ultra blaster criticada pelos meus colegas. Você tá louca. Você tá vendendo num negócio que não ganha nada, pro negócio da Unilever, que você vai por super empresa. Exatamente. E daí eu falo assim, não, cara, eu vou tentar isso e tudo. E daí quando você toma um stop loss na bolsa, e é impossível você não ter passado por isso, você fala, cara, será que eu deveria ter ido pro outro? Seria mais fácil. Porque, inclusive, empreender dentro de um outro negócio, dentro de um outro CNPJ, é mais confortável. Isso não significa que você não possa se tornar empreendedor. Lógico. Ou crescer. Porque também é mais desafiador. Você vai ter que conquistar mais gente, você vai ter que mostrar o seu empenho, você vai ter que mostrar o seu valor. Dentro do teu negócio, você vai se mostrando, né? Sim. Então, acho que esse é o ponto. São atividades diferentes. Mas eu tive que abrir mão. E daí, isso justamente, em alguns momentos, me jogava pra baixo, né? De, putz, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo algo que realmente faz sentido? Então, todos os momentos que você tem uma situação contrária. Quando veio, por exemplo, a crise de 2008, foi muito depressivo, né? Você já tinha quanto tempo de empresa? Porque eu perdi a cronologia. 2005 pra 2008. Já foi quase três anos. Três anos de empresa. É, que eu tinha mudado pra Sorocaba fazia só um ano, né? Que eu tinha efetivamente ido pra Sorocaba e eu peguei a alta da bolsa. Foi bem no início da sua empresa. Exatamente. Então, assim, a gente pegou a alta, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo ganhava dinheiro. Ninguém lembra disso, todo mundo lembra da queda, né? Mas tudo que você comprava na bolsa subia. Então, antes de ter a queda, e como sempre, né? Sempre tem uma grande alta. E teve alta, alta, e a galera ganhando dinheiro, e os clientes felizes, e tudo maravilhoso. E, de repente, começa uma crise. E as pessoas começam a perder a mão. Porque elas querem operar, e elas querem recuperar o que elas estão perdendo. E daí, que é o risco muito grande, que é o emocional. Algo que a gente não tinha passado ainda, né? E aquela velha história também. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, assim, a crise ensinou muito pra gente. E também uma coisa bem importante de dizer, que a gente não estava aqui em São Paulo. Isso foi muito bom. Por quê? Porque a gente estava afastado de um sentimento muito depressivo que estava aqui nesse momento aqui. Em todos os lugares do mercado financeiro. E os seus clientes também. Exato. Então, no interior, a gente estava, de uma certa forma, até blindado desse sentimento. Então, a gente não estava enviesado em relação a isso. Isso foi muito bom também. Algo que hoje, né? Eu dou muito valor. Porque, por muito tempo também, o questionamento era, em que momento vocês vão pra São Paulo? Em que momento você vai pra Faria Lima? Em que momento você vai mudar o seu escritório? Eu falo, cara, não. A gente quer isso. Em vários momentos a gente veio pra cá, inclusive, pra olhar, pra ver escritório. Não, tá na hora da gente ir. Não, mas é isso que a gente quer. Mas a gente tá tão bem no interior. A gente tem qualidade de vida. As pessoas que trabalham com a gente tem qualidade de vida. Será que a gente precisa estar lá? Não, eu posso me conectar. Eu posso estar em São Paulo mais vezes. Eu posso ter uma rotina em São Paulo sem precisar respirar São Paulo. Então, também é importante de dizer que, muitas vezes, o empreendedor, a empreendedora, ela busca, ela quer estar naquele ambiente onde já tá todas as pessoas que fazem a mesma coisa. Exatamente. Isso pode ser saudável ou não. Com certeza. Porque, muitas vezes, você pode até ficar, de novo, enviesado com opiniões. Quando você tá de fora, você tem a chance de enxergar com mais clareza o que tá acontecendo. Então, tem sempre lados que precisam ser questionados. E a gente acabou sendo pioneiro no interior. Porque tinha poucos escritórios que estavam se destacando no interior. Hoje tem inúmeros casos, inúmeras histórias, que é muito bonito de ver. Mas a gente não. E daí veio todo o nosso processo. Depois de a gente autônomo, a gente montou uma gestora. E como que você, quando você pensou, assim, a empresa deu certo? Independente agora, se tiver ups and downs, já deu certo, tô indo pro próximo passo. E você foi achar a sociedade, investir, como é que foi? Olha, em vários momentos. Porque, primeiro deles, o primeiro dar certo era ganhar mais dinheiro do que a gente pensaria, né? Então, assim, como você é estudante, você não ganha dinheiro, não tem dinheiro nenhum. E daí, eu, putz, meus pais não me davam mesada, não me davam grana e nada. Então, ou seja, não tinha dinheiro. Quando eu ganhei, eu lembro perfeitamente, o primeiro dia que eu operei, que o meu irmão veio pra uma reunião em São Paulo, foi o primeiro dia que eu operei longe dele. A gente operava lado a lado, no escritório. Então, a gente tomava todas as decisões juntos. Ele veio pra cá e eu operei sozinha, a loja Srenner. E ganhei 3.500 reais. Que, cara, hoje ainda é bastante dinheiro. Mas imagina naquela época, e pra mim, que era estudante, eu falei assim, tô rica. Então, ou seja, tipo, putz, eu amei isso daqui. O que eu ia ganhar mais, sei lá, dois meses na Unilever, tô ganhando aqui em um dia. Eu falei, isso é maravilhoso. Então, eu comecei a ver que aquilo era uma grande oportunidade. Então, esses acertos, ver os meus clientes ganhando dinheiro. Na época, a gente operava alavancado. Não sei nem se as pessoas vão lembrar disso, mas era cinco vezes alavancado no termo. Dez vezes no day trade, etc. Era outra realidade. Eu via meus clientes ganhando dinheiro e falei assim, cara, isso é maravilhoso. É isso que a gente quer. Aí, em seguida, como eu falei, veio a crise. Só que a crise também trouxe a oportunidade das pessoas comprarem muito barato. E como a gente já tinha começado também a fazer operações de curtíssimo prazo, que era o day trade, a gente começou a ver que a gente ia ganhar muito dinheiro na volatilidade de 2008. E a gente começou a fazer muito dinheiro. O que validou mesmo, a gente falou assim, estamos no caminho certo, é quando a gente começou a ser reconhecido nessa corretora que a gente estava, como um escritório que mais crescia. E quando o Agostinho sai da gradual e ele vai pra semi-capital markets, né, pra um grupo espanhol, e ele vai pra lá e convida a gente pra ir pra tocar uma área de varejo com ele. Mas essa parte você teve que sair da sua empresa? Não, você trouxe a tua empresa pra dentro. Não, a gente levou tudo. Levou tudo, tá bom. E daí a gente começou a ser sediado, Marta, assim, olha, a gente contou, foram 11, 11 corretoras, bancos, etc, que procuraram a gente em Sorocaba, no interior, que foram nos visitar porque queriam que a gente mudasse de escritório. Então a gente começou a ser assediado por vários escritórios, por vários corretores. Aí você fala, deu certo. Nesse momento você fala, deu certo. Exatamente. E daí a gente começou, sempre com muito pé no chão, conversando com muita gente, o que que é bom, o que que não é e tudo mais. Tive a felicidade de conhecer também o Batelli, nos ajudou muito nessa época. E nossos grandes mentores, eles falavam assim, fique rouco de tanto ouvir. Então escute, a gente usava muito a galera mais velha do mercado. O pessoal do mercado que a gente tinha amizade tinha 70 anos pra cima. Então, ou seja, a gente... É maravilhoso essas pessoas que nos trazem conhecimento, cabelo branco, muito legal, né? Exato, mesmo porque o mercado financeiro, por mais que a gente ainda esteja muito pequeno no Brasil, né? São poucos investidores ainda, comparando com, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tá bebê, tá ainda pensando em nascer. Então, ou seja, você ter a maturidade de pessoas que passaram já por várias situações, isso realmente colabora muito. Então, por mais que eles não estivessem no digital, né? A gente já tava sofrendo uma transformação digital, eles tinham muita maturidade do que é o mercado. O que que é bom, o que que não é, que corretora que é idônea, qual pessoa tem valores, de fato, que combinam com vocês? E que tinha um track record, né? Você tinha histórico, né? Exatamente. Você já tava construindo há muito tempo um histórico. E daí a gente foi convidado, a gente entra pra tocar essa área de varejo. Não foi fácil, porque era outra realidade, era um grupo espanhol, a gente tinha reuniões, tudo ia pra Madrid. Você saiu da sua liberdade pro mundo mais engessado. Imagina, você empreende sozinho, você decide se você quiser ir embora duas horas da tarde, você decide o que você vai fazer e etc. E daí não era essa a realidade. O Kim, meu irmão, né? Vem morar aqui em São Paulo, que pra ele também, ele brinca que foi a pior experiência, porque ele é do interior, ele gosta de almoçar em casa, ele gosta da rotininha dele, etc. Meu, em São Paulo tem rodízio, tem trânsito, tem... Tem trânsito. Tem esse barulho todo. Você tem que gostar de São Paulo. E você tem que morar bem em São Paulo pra você ser feliz. Ou saber os seus porquês. Exatamente. Então, naquela época, foi bem desgastante. Ele ficava aqui, eu ficava lá. E a gente dividiu as tarefas. Então, foi uma época também diferente pra gente, porque a gente sempre esteve junto, trabalhando lado a lado. E, de repente, ele tava aqui, eu tava lá, eu vinha pra cá. E daí a gente começou a tocar uma outra coisa, outra área, e entrar no marketing. Eles patrocinavam a Stock Car. Daí eu comecei a ir pra Stock Car. Fiz muitos amigos na época, que são pilotos, etc. Comecei a até gostar mais de carro por causa disso. Mas por que você começou a se relacionar com Stock Car? Porque tinha um trader, como as coisas são. Tinha um trader dentro da mesa deles, que era piloto. Que era o Tomazone. E ele corria. Então, era até, assim, ele operava muito bem. A empresa tinha interesse de estar junto com os outros pilotos, pra eles se tornarem clientes tanto do asset quanto da corretora. E daí patrocinava. E daí não tinha ninguém pra ir. Eles me colocaram lá, porque eu ajudava a cuidar do marketing. Então, eu comecei a ir nas corridas. Fiz grandes amigos, etc. Olha que legal. E assim você foi aumentando a sua rede de networking. Então, você tinha os seus clientes, mas você começou a aumentar pra pessoas com maior potencial também. E essas trocas que você falou com as pessoas mais velhas de mercado, você mostrava uma humildade de ouvir. Sim. Porque você respeitava a autoridade que essas pessoas tinham de conhecimento sobre você, no sentido de você e seu irmão. E você respeitava. Então, isso também aproxima. Com certeza. E até você tinha feito uma pergunta no começo sobre não ter conhecimento e falar sobre aquilo, por exemplo. E uma das coisas é, óbvio, você tem que estudar. Então, quanto mais eu estudava, mais eu aprendia, mais eu compartilhava. E todas as vezes que eu tinha uma reunião, as pessoas tinham dúvidas. Quando ela tinha dúvida, num primeiro momento, pode ser que eu não soubesse responder. Mas assim que eu não sabia, eu já ia estudar de novo. Então, na próxima reunião, eu já sabia responder aquela pergunta. E toda vez, eu trabalhava com muita humildade, dizendo, É, tem razão, isso eu não sei, eu vou checar pra você. E voltava com uma resposta. Também é muito importante de dizer que a gente coloca uma pressão desnecessária. Você não precisa ter todas as respostas. Óbvio que não é a transparência tão maravilhosa. Ela é mais verdadeira do que você falar um blá, blá, blá. Exatamente. Você conecta pela sinceridade. Você conecta pela humildade. É isso que, assim, ao longo da minha jornada, eu recebia esse feedback. Eu fazia isso, naturalmente não percebia. E daí eu comecei a receber esse feedback. Falei, Carol, você é muito sincera no que você fala. Você é muito verdadeira. Porque, inclusive, quem estudou sobre leitura corporal, aprende isso. É maravilhoso, leitura corporal. Você sabe que eu tive uma menina que trabalhou com a gente, que jogava pôquer. Então, ela sabia tudo sobre leitura corporal. Sério? Daí, quando a gente já estava no digital, isso foi recente, né? A gente já tinha a Atom. Ela começou a pegar minhas lives, ela dava print e me mostrava onde que eu estava mostrando a sinceridade e a humildade. Ela me dava vários insights. De, tá vendo, é por isso que as pessoas se conectam com você. É por isso que você fala e as pessoas realmente gostam. E ela foi me dando uns feedbacks que eu nunca imaginei. Porque a leitura corporal, ela te entrega. Te entrega. Se você estiver mentindo, o teu corpo entrega. Não tem, assim, a não ser que você desenvolva uma habilidade muito grande. Grande de conseguir, exatamente. E tem gente que consegue, né? E, assim, por isso que eu falei do mundo do pôquer. Eles precisam blefar o tempo todo. Eles precisam blindar um pouco a emoção, o sentimento. A gente não. A gente tem que falar com o sentimento, com emoção. Mesmo porque as pessoas querem entender que você é de verdade. Ainda mais quando o assunto é dinheiro. Porque elas estão morrendo de medo. Elas querem entender que elas podem confiar em você. Lógico. Que você está falando a verdade. E que se acontecer alguma coisa, se tiver uma notícia ruim, que ela chegue logo. Eu sempre brinquei com isso. Notícia ruim tem que chegar primeiro, gente. Não me rola pra contar, não. Me fala, olha, não deu certo aqui. Acabou a luz, não vai ter gravação. Traz a pessoa pro jogo, né? Isso é maravilhoso. Porque senão as pessoas, elas acabam, o que mais você pode criar na tua rede, né? E que você colocou muito bem do networking, esse relacionamento saudável. As pessoas só vão continuar falando com você se elas acreditarem que você é de verdade. Então pode ser que você faça um negócio momentâneo e que você ganhe dinheiro. Mas pra você continuar fazendo o negócio. E lembrando, né, gente? As pessoas se falam. E você nem imagina... Reputação. Não, e você nem imagina quem vai conseguir encontrar com outra pessoa. Você nem imagina como que as pessoas vão se relacionar no futuro. Às vezes, hoje mesmo, né? Às vezes eu vou em reunião e eu entro numa reunião e a pessoa assim... Não acredito que você tá aqui. Você é amiga de fulano, de ciclano, não sei o quê. Você fala, cara, pessoas que você nunca imaginou que iam se conhecer, se conheceram. Então você imagina se você prejudicou uma pessoa. Se você pisa na bola, tenta consertar. Você entra numa reunião e aquela pessoa, tipo assim... Peraí, você? Você, exatamente. E já aconteceu. De pessoas que pisaram na bola comigo e de eu reencontrar. Aí eu falei assim, olha, eu não quero essa pessoa aqui, não. Ou eu não indico. Já passei por isso também. Ou eu não indico. E até tem um grupo de empresários que eu tive com eles ontem, que é o Ney Maravilhoso. Ele montou esse grupo, que são os Amigos de Talheres. São só donos de restaurantes. Que legal. E eu faço parte desse grupo, né? E o Ney é fofo. Você tem esse negócio de culinária, de vinho. Ah, eu adoro. Eu adoro tanta coisa que eu já me perdi. Mas assim, eu adoro essa parte. E eles fizeram uma coisa que eu achei genial. São donos de restaurante. Então, durante a pandemia, eles se juntaram pra se ajudar. E daí, isso gerou um grupo muito saudável. Eles se encontram todos os meses pra falar sobre o setor, segmento, pra discutir e até pra pressionar medidas, leis que possam ser aprovadas, que beneficiem ali o dia a dia deles, né? E é muito bacana de fazer parte desse grupo, principalmente porque o Ney, que é o líder do grupo, cara, em alguns momentos, assim, entrou alguém no grupo e tal, e falou assim, nossa, mas essa pessoa já fez tal coisa, não sei o que. Você conhece ela? Na hora, ele tirou do grupo. Então, ou seja, por quê? Porque ele entende que as pessoas que têm que estar ali são pessoas genuínas, que querem ajudar de verdade outras pessoas. Então, aí que tá a sua reputação, o seu nome, é o que mais você... E você foi carregando na sua trajetória. Exato. E aí, como é que surge a Atom? Bom, a Atom, ela vem... É uma realização de um grande sonho, na verdade, porque ela resolve dois problemas que eu tive lá atrás. O primeiro deles é a questão de não ter grana pra poder operar. Então, a gente começou permitindo que as pessoas operem o nosso dinheiro sem risco pra elas. Então, a gente montou esse modelo meio amador, que daí não me julgue agora, a nossa empresa chama WHPH, Work Hard, Play Hard. Adorei. A gente nunca achou que ia ficar público. E daí, a gente montou essa empresa, eu e meu irmão, colocamos dinheiro e convidamos dois traders pra operar junto com a gente. Eram só quatro pessoas. Operar o seu dinheiro. O nosso dinheiro. Mas o que você fez com todos aqueles clientes que você tinha? Então, nessa transição, quando a gente saiu desse grupo espanhol, a gente não tava mais interessada em tocar como a gente autônoma. A gente já tinha o asset, mas a gente não queria... Principalmente quando a gente fala de asset, o maior perfil de pessoas que tem muito patrimônio é a renda fixa. As pessoas não querem ficar tomando risco. E a gente gostava do risco. A gente gostava de operar. Falei, cara, a gente tá crescendo. A gente realmente tá muito bem, mas a gente também quer pro risco. E a gente não quer dar satisfação desse risco, né? Tipo, ficar convencendo a pessoa que ela deveria ter uma parte em risco, etc. Meu irmão já tava um pouco aí cansado de fazer a gestão propriamente dita. Falou, não, vamos montar uma empresa pra operar nosso dinheiro. A gente já tinha feito patrimônio nessa época. E daí surge a WHPH, a gente começa a operar nosso dinheiro. E a gente vai pros Estados Unidos fazer mais um curso. Eu fiz muitos cursos, principalmente em Nova Iorque, onde tudo respira mercado. Conheci grandes mesas proprietárias lá. E daí, quando eu conheci esse modelo de mesa proprietária, a gente percebeu que o que a gente tava fazendo meio amador, existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos que faziam, que são as mesas de traders. E daí a gente começou a perceber que dava pra gente recrutar mais gente pra operar o nosso dinheiro. Então, a mesma coisa que acontece dentro do banco, tem uma tesouraria. Tem um monte de gente operando o dinheiro dos clientes. Porém, no nosso caso, era o nosso próprio capital. Então, a gente pegou e foi entender. Aí a gente começou tentando recrutar gente. Aí você fala, quem é trader no Brasil? Quase ninguém. Não tem profissionais. E daí a gente pegou... Ou já estão em grandes bancos, né? Exatamente. E é difícil de competir você conseguir recrutar. Exato. Até pro banco, tem um monte de vaga aberta. Eu escuto aqui direto. Inclusive, no nosso educacional hoje, a gente colabora com os bancos, com as corretoras, pra que as pessoas possam trabalhar, né? E daí foi muito interessante que a gente pegou, começou esse modelo, começou a ver que a gente não conseguia achar os traders. Muitas vezes vinha com o currículo. Ah, eu era da época do pregão, não sei o quê. Eu tenho um baita currículo. Mas a pessoa já não operava tão bem, ou não tava no digital, né? Então, não funcionava. Aí a gente conheceu um modelo nos Estados Unidos também, que é a Top Step Trading, que fazia um processo de avaliação através de um simulador. Então, ao invés da gente colocar dinheiro de verdade pro trader operar, a gente colocava ele num simulador, e daí ele operava, e daí com base nos resultados dele a gente contratava. Então, primeiro a gente criou um desafio, na época com a InfoMoney e com... Acho que era a Mayvox, a plataforma não era nem nelógica ainda. E a gente criou o desafio Vida de Trader. A gente fez literalmente um reality show. A gente fez um campeonato pras pessoas poderem se inscrever. Elas aprendiam, elas operavam, e os 10 melhores a gente levou pra Sorocaba, gravou eles, e os 3 melhores a gente contratava. Então, a gente fez literalmente um reality show naquela época. E daí a gente foi e contratou os 3 melhores. Não foi legal. Por quê? Porque os 3 não continuaram, alguns perderam dinheiro, etc. A gente demorou quase um ano pra contratar 3... Mas eles perdiam o teu dinheiro daí? O meu dinheiro. E daí a gente demorou quase um ano pra conseguir contratar 3 pessoas. E falou, gente, isso não é escalável. Não tá escalável esse negócio. Aí a gente pegou e conheceu esse modelo da Top Step, que ela fazia por um simulador, só que não existia isso no Brasil. Aí a gente pegou, bateu na porta da Nelógica, o Marcos é nosso amigo há muito tempo. Inclusive, ele começou no mercado, ele não era plataforma, ele era gráfico. A gente usava o gráfico dele na época. E daí a gente pegou e explicou pra ele o que a gente precisava, etc. Enfim, a gente conseguiu desenvolver um jeito de avaliar as pessoas e colocou as regras. Ó, você tem que bater essa meta, respeitar esse limite de perda, você tem que operar mais do que um dia. Criou um regulamento praquilo. E daí a gente permitiu que qualquer pessoa pudesse fazer nosso processo. Então, não era mais um campeonato. Você não tem que ser melhor do que o outro. Você só tem que bater a meta. Tá bom. E daí a gente abriu o nosso processo seletivo. Beleza, começamos o nosso processo. O primeiro movimento que eu fiz, eu já tava cansada de dar aula, porque lá atrás a gente já dava aula de final de semana, sábado e domingo. E, Marta, o que é dar aula de domingo? As pessoas chegam de ressaca, tá? Então, você tinha que falar. Aquele escritório pequeno, a pessoa dormindo, e você, tipo, meu, tentando fazer a pessoa aprender. E por que a gente dava aula? Pra pessoa durar na bolsa. Porque a pessoa entrava igual o Kamikaze, que era comprar e vender, ela perdia dinheiro e ia embora. Então, tem um monte de gente até hoje, no Covid, que entrou na bolsa, perdeu dinheiro, ficou assustado e saiu fora. Por quê? Porque não estuda antes, gente. O brasileiro compra um equipamento, não lê manual, e daí ele já quer sair mexendo. E é a mesma coisa que a gente faz na bolsa. Então, a gente sempre focou muito nessa questão. Só que daí, quando a gente pegou e montou esse processo seletivo, a gente falou, nessa época já tinha surgido várias pessoas, youtubers, grupos no Facebook, na época, falando de mercado, etc. Falei, gente, vamos chamar esse povo todo e vamos recrutar esses alunos deles. Vamos falar, olha, temos vagas, manda seus melhores alunos que a gente quer. Deu errado. Por quê? Ninguém passava na avaliação, porque as pessoas ensinavam bolsa sem ensinar gestão de risco. É quase torcedor, ó, compra aqui e reza. É falando de nada, gente. Não passava na avaliação, entendeu? E daí a gente falou, não é que a avaliação era difícil, a avaliação é a bolsa normal. Então, ou seja, se você não passar pela avaliação, você nem deveria estar na bolsa real, porque senão você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Então, ou seja, não tem motivo. É a mesma coisa, você pode simular um carro, se você não aprender a simular o carro, não saia na rua, pelo amor de Deus, você vai bater no poste. Então, era isso que a gente fazia. Aí que a gente teve que montar o educacional. De novo, que você já tinha toda a experiência de educacional. Já tinha deixado lá atrás, daí eu falei, volta no educacional. Peguei, inclusive, minhas apostilas lá atrás, reciclei todas as apostilas, reciclei as aulas e tudo mais. Criamos o nosso primeiro treinamento, que chamava Treino Livre, porque significava que era para o cara treinar antes da avaliação. Então, a gente ensinava como passar na avaliação da Atom. Era esse o foco. E daí a gente foi vendo que tinha uma demanda gigantesca, que as pessoas queriam aprender, que as pessoas queriam... Tinha uma profissão? Exatamente. Você criou uma profissão? E daí a gente criou esse educacional. Então, a gente criou o braço educacional. Fiz lá atrás o primeiro congresso de trader. E daí fiz com... Que legal. E nisso, eu já estava no digital. Tinha começado o digital. Por quê? Porque quando eu comecei, eu tinha que explicar para as pessoas a mesma coisa sempre. Quando começou a surgir os vídeos, eu comecei a gravar vídeo para explicar a mesma coisa. Óbvio. Eu falei assim, cara, eu gravo um vídeo, explico e mando para todo mundo. Então, eu comecei a fazer isso. Aí, quando veio esse movimento, eu comecei a estudar marketing digital. Eu me especializei em marketing digital para poder montar isso dentro da Atom. Tanto que toda a parte digital, eu que fazia no começo. Eu que fazia o site, eu que fazia o funil, eu que fazia as aulas, eu fazia tudo. Então, eu comecei a montar. Porque eu precisava primeiro entender. E é outro ponto bem importante de dizer. Se você quer empreender, não adianta. Se você não sabe fazer, você não sabe delegar. Se você quiser fazer qualquer coisa na sua vida, na sua casa, mas minha mãe falava. Minha mãe é a mesma coisa. Se você quer saber cuidar da sua casa, você aprende a fazer. Aí, você consegue pedir para alguém fazer para você. Exatamente isso. E foi o que a gente fez. E daí, eu comecei a estudar marketing digital. A gente montou isso. Aí, veio a oportunidade de comprar a antiga Enepar Telecom. Então, a gente não fez um IPO. A gente comprou uma empresa que já era listada na Bolsa. Então, quando a gente comprou essa antiga Enepar Telecom, daí foi outro perrengue. Porque daí teve a grava, ficou um ano travado. Nossa, você não tem ideia da burocracia que foi. Por que você queria entrar na Bolsa? Primeiro de tudo, porque uma empresa que tem capital aberto, ela tem uma imagem institucional. Todo mundo tem acesso às suas informações. Você acha que ia dar mais transparência? Você abre portas. Provavelmente, a gente não ia ter se tornado sócio da Exame do BTG se a gente não estivesse na Bolsa. Porque todos os nossos dados são públicos. Porque tudo que a gente faz é auditado, é fiscalizado, etc. E tem um outro ponto. Os traders, eles queriam ser sócios da empresa. Afinal, você está gerando receita. Lógico. Você está fazendo a empresa crescer. E qual que é o melhor caminho? Se a empresa fosse fechada, você imagina o perrengue toda vez que entra e sai alguém da tua empresa. Fora a negociação de valuation, etc. Puts, é muito trabalhoso tudo isso. Então, a gente acreditava que era muito importante a gente ter. Fora que a gente realmente tem orgulho de dizer, poxa, a pessoa pode ser meu sócio. Ela pode ganhar com dividendos, com lucro que é distribuído. Então, isso sempre teve no nosso radar. Em algum momento, a gente queria ter capital aberto, queria ter capital aberto. Surgiu a oportunidade de fazer esse IPO. É muito trabalhoso. Não sei se eu faria de novo, mas é muito trabalhoso. E daí a gente colocou, olha que loucura, a gente colocou para dentro da empresa um negócio que já era lucrativo de graça. Então, a WHPH já tinha receita, ela já tinha um modelo de negócios. A gente cedeu para dentro dessa empresa um negócio que já estava montado. Tanto que a Atom, desde o primeiro mês até hoje, ela nunca teve um perrengue, nunca ficou no prejuízo. Ela tem caixa. Ela sempre teve caixa. Inclusive, a gente não precisava de dinheiro, a gente nunca foi buscar um investidor. Então, em nenhum momento a gente teve dívida, a gente foi buscar um investidor porque a gente precisava colocar dinheiro na empresa. Porque a gente sempre teve muito pé no chão, tanto que é por isso que a gente sempre teve caixa. Então, nasce a Atom, já no modelo que a gente já tinha testado e validado como WHPH, que a gente já tinha estudado nos Estados Unidos como funcionava, e daí a gente começa a ir atracionar no mercado financeiro. De lá para cá, a gente já treinou mais de 3 milhões de pessoas. A gente tem mais de 70 mil alunos ativos. A gente tem aí pessoas que se conectaram com a gente, que mudaram de vida. Grandes histórias de pessoas, putz, ex-açogueiro, que o cara falou numa live que ele ganhava 1.500 no mês. Ele conseguiu fazer isso num dia. Olha o que é o mercado financeiro. Mercado meritocrático existe. E é até legal de falar dessa live, porque ele estava com um topete de um gosto duvidoso, vamos dizer assim, e todo mundo só estava falando do topete dele. E ele lá querendo mostrar que qualquer pessoa podia, olha que bacana, que não importava de onde você veio. Lógico. Ele só estava compartilhando, e as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Então assim, muitas vezes as pessoas perdem uma grande oportunidade de aprender, porque elas estão avaliando o outro, criando aquele famoso preconceito. Sim. E não tem, olha como a internet é maravilhosa. Hoje, de qualquer lugar, a pessoa que não gosta de falar em público, ela não precisa mais, gente. A pessoa pode ser um agente autônomo, inclusive, sem precisar dar uma palestra. Lógico. Então ele pode simplesmente pegar um vídeo de uma palestra bem feita e mandar para o cliente dele, e depois atender. E depois começar a se relacionar com o cliente. A pessoa não gosta de falar com as pessoas, ele pode ser trader, ele não precisa falar com ninguém. Ele pode ser um programador, ele não precisa falar com ninguém. Ele pode ser um copyright que não gosta de se relacionar, que não gosta de ir fisicamente no escritório. Então tem tantas profissões, e daí isso começou a me chamar a atenção. Falei, gente, o mercado financeiro está ficando pequeno para a gente. Por quê? Porque tem outras profissões que a gente podia estar ensinando. Por exemplo, você não tem uma dificuldade de contratar pessoas para o marketing? Muita. Então, por quê? Porque cresceu muito o número de pessoas que querem marketing. E tem muitas especialidades. Tem muitas especialidades. E muitas pessoas não estudam. Então é difícil de contratar boas pessoas. Ainda a gente tem um problema no Brasil, que é o educacional. Estava falando com vários prefeitos sobre isso. Tem vagas disponíveis em todos os lugares. Gente, Gramado, eu acho que tem 30 e poucos mil habitantes. Tinha 5 mil, 6 mil vagas abertas. É um negócio assim, desproporcional, se você for ver. Você começou a replicar o seu modelo em outras coisas. Exato. E daí eu comecei a ver o porquê que as pessoas não estão sendo contratadas. Porque elas não têm o conhecimento que precisa para aquela vaga. Então, peraí. Quais são as vagas? Quais são as novas profissões? Então, a gente montou um braço agora de digital. Então, a gente tem 15 profissões para o marketing digital, que é a digital mais. A gente tem um braço de tecnologia. A gente está montando agora a Atom Tech para formar programadores. Programadores está faltando no mundo todo. Então, ou seja, a gente tem como... E não tem como fugir da tecnologia. Você usa tecnologia para tudo. Você usa... E cada vez vai usar mais. Porque olha quantas ferramentas a gente usa, por exemplo, no marketing. Olha quantas ferramentas você usa... E todo dia tem atualizações. E todo dia tem novidades. Enfim, você tem que se atualizar sempre. É constante. E daí a gente montou um braço que é a Geomaker, junto com o Belino. O Belino maravilhoso. A gente montou um braço para ensinar as pessoas a serem negociadores. Elas entenderem que negociador não é vendedor. Negociador é quando eu sento em uma mesa e eu olho pela sua ótica também. Isso é o relacionamento. Você olhar pela ótica do outro. Você estava dando educacional e você recebia o seu cliente. Então, é isso que você faz. A negociação é win-win, que chama, né, nos Estados Unidos. Exatamente. E daí veio o convite também do Shark, que eu também não esperava. Lá atrás, quando eu comecei a gravar vídeo, foi muito curioso, porque uma produtora falou assim, o Shark nem estava no Brasil. Eu falei assim, você deveria ser Shark, não sei o que, eu tinha vídeo de poucos anos. Eu falei, gente, vocês estão doidos. Imagina, uma piveta. Nada a ver e tudo mais. Mas beleza, e guardei aquilo. O Shark veio para o Brasil, ninguém sabia quem eu era, não fui convidada. Depois, fundei o Instituto Êxito, que é um instituto de empreendedorismo aqui. Comecei a vir mais ainda para São Paulo, a palestrar mais, etc. No Instituto são 33 homens, só eu de mulher, como sócia fundadora. Então, também acabei me destacando muito rápido, porque todo mundo sabia meu nome. E daí, acabei palestrando bastante. Sei que todo esse movimento, das pessoas me conhecerem mais, veio o convite do Shark. Até eu conheci a Fabi Saad, do Mulheres Positivas, maravilhosa também. Ela me conhecia, ela nem era minha amiga. Ela me conhecia, ela falou assim, nossa, essa história é incrível, vou indicar você para o Shark. Tá bom, obrigada. Tipo, não botei muito a pé aqui que aconteceu alguma coisa. E todo mundo me falando, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark, não sei o quê. Até que eles entraram em contato e marcaram uma reunião comigo. E daí, eu fiz uma entrevista com eles. Marta, eu só fiz duas entrevistas na minha vida. Uma para me livrar da matéria, e a segunda... Foi essa do Shark. porque eles queriam saber se eu tinha perfil para ser Shark. Lógico. E questionar, porque o Shark, ele precisa ser provocador, ele tem que querer competir com os outros Sharks. Mas isso te alavancou para o mundo, mas de business e grana, foi o seu negócio. Exato. O que fez? É diferente, porque as pessoas entenderem aqui que o Shark é uma exposição que é muito legal, que te traz notoriedade. Vamos lá, a Ato me dá dinheiro, o Shark me dá custo, porque eu tenho que investir lá. Eu tenho que colocar dinheiro de verdade. Então, ou seja, esse é o ponto. Eles queriam saber se eu estava disposta a tomar esse risco. Porque falasse, ah, mas ela já é do risco, ela é do mercado financeiro. Gente, a Bolsa é muito menos arriscada do que um novo negócio. Exato, porque, por exemplo, vamos lá, eu vou comprar e vender Petro, eu vendi Petrobras hoje, eu vendo, e não preciso falar com ninguém. Agora, vamos lá, a gente se torna sócia. Cara, eu vou ter que conviver com você, eu vou ter que fazer você dar certo, e detalhe, se eu quiser sair, eu vou ter que negociar com você para poder sair. Total. Ou ter que vender para outra pessoa. E de negócios que não são sua especialidade, a Bolsa você está operando há 18 anos, entendeu? Exatamente isso. Aí foi muito interessante, pensei muito sobre isso, mas tive bastante tempo para pensar, porque foi bem na pandemia, então eu tinha acabado de começar o lockdown, e daí eles fizeram essa entrevista comigo de março a setembro, eu não sabia se eu ia para o Shark ou não, porque eles estavam fazendo entrevista, e eles fazem meio que um terrorismo. Ah, a gente está entrevistando um monte de gente, não sabe se você vai ter uma cadeira ou não, e você não pode contar para ninguém. Eu falei, caraca, você tem que segurar a ansiedade, você ainda não pode contar para ninguém que você está sendo entrevistado pelo Shark. não pode ser que... Resumo, chegou lá setembro mais ou menos, eles vieram para mim e falaram, olha, a gente ainda não sabe se é meia cadeira ou uma cadeira, mas você está dando o Shark. Putz, fiquei mega emocionada, fiquei mega feliz, porque é um programa que passa em 40 países. Então, ou seja, ele tem uma baita repercussão no mundo, é muito bacana o propósito do Shark. Gente, mas não aconteceu do dia para a noite, vamos lembrar? Carol está desde os 17 anos falando, se comunicando, ensinando, crescendo, investindo, empreendendo, caindo, acertando, errando e aí sim vem o convite do Shark. Não é que Carol acordou de manhã um dia, ligaram para ela, vem aqui para o Shark. E aí que está, o Shark, óbvio, que ele quer ali no programa pessoas que tenham a ver com o programa, mas ele não tem como conhecer todas as pessoas. Como que aquelas pessoas que estavam ali na direção da Sony iam tomar conhecimento da minha existência? Sim. Outras pessoas precisaram falar bem de mim, precisaram falar... E volta para a reputação que a gente falou, eles devem ter checado com um monte de gente. Exato. E não foi uma coisa, eu nunca procurei a Sony ou o Shark para falar, batendo a porta e falar, olha, me convida para ser Shark. Nunca aconteceu isso. Não sabia nem quem procurar. Mesmo porque eu não sabia se eu queria estar no Shark. Porque, vamos lá, quando você está na sua empresa, igual, a gente está gravando isso daqui, nessa entrevista, você tem controle da situação. Se você falar alguma coisa que você não gostou, você mesma corta, você manda e desmanda, certo? Agora, pensa no Shark. Eu não mando em nada. 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 Eu não mando nem quem passa pela porta. Eu não sei quem vai passar. É um reality show. As pessoas ficam com dó do empreendedor, ficam com dó do Shark, pelo amor de Deus. Porque as pessoas entram por aquela porta, elas sabem tudo sobre a gente. Eu não sei nada sobre elas. Então, o que acontece? Realmente é um reality e eu preciso colocar dinheiro. E o outro ponto é importante. Mas vocês escolhem quem você coloca dinheiro. Sim. A gente que decide. Mas, você precisa estar afim de ter esse relacionamento pós-Shark. Eu tive que, inclusive, eu estou há três temporadas, vou agora para a quarta temporada, que vai ser a oitava no Brasil, para participar. Eu montei um outro negócio por causa disso. Eu montei uma aceleradora. Porque eu tive que acelerar os negócios que eu investi no Shark. Isso não ia dar certo. Eu comecei a perceber que todos os empreendedores têm os mesmos problemas. Por exemplo, marketing, gestão de pessoas, finanças, nem se fala. Parte financeira é sempre um caos. Aí eu tenho um CFO compartilhado. Então, ou seja, até para reduzir custo, porque são empresas pequenas. E muita gente acha que o Shark são startups. startups não são. São PMS. Pequenas e médias empresas. O que eu gosto muito mais, para ser sincera. Sim. Porque são negócios de verdade. E que já deram certo, na verdade. E pessoas que estão contratando, pessoas que estão girando. Histórias incríveis. Não é um negócio que é vou fazer uma rodada assim. Nada contra. Eu também invisto em startups. Mas esse negócio de vou fazer uma rodada para fazer outra, para fazer outra, para fazer outra. É muito confuso para mim isso. É. Então, eu gosto de ganhar dinheiro com a última linha. E muito volátil. Uma coisa que uma hora teu negócio vale um bilhão, outra hora ele vai para preço e vale zero. Exato. Ou sem. Então, eu gosto da última linha. Eu sempre gostei de empresas que geram caixa, que geram lucro. Então, a gente sempre foi muito conservador nisso. Então, assim, foi um grande desafio e principalmente porque, você sabe que, lá que eu percebi o preconceito que nós, do mercado financeiro, sofremos na sociedade, sabia? Sério? Porque, olha só, a minha primeira temporada... As pessoas acham que a gente é agressivo. É verdade, você tem toda a razão. E eu quero que você aproveite agora para falar de preconceito, que a gente está falando muito de você, empreendedor, o tempo inteiro. Eu quero saber de namorada, cadê a vida pessoal de Carol nesse mundo? Onde ficou? Ou você sempre foi tão focada? O que você tem nisso em mente? Eu acho que é importante a sua imagem, a gente humanizar ela, porque eu me vejo muito em você. E aí, as pessoas me perguntam, mas e aí? Eu falo, mas eu estou muito feliz. Tudo bem, mas e aí? É ser teu lado. E fala um pouquinho de preconceito também de feminino. Legal. Bom, a entrada no Shark, e óbvio, que chama Shark Tank, então eles não vão fazer uma edição para você parecer super simpática, eles vão fazer uma edição para você parecer super agressiva. E daí teve, e a gente tem que dar uma resposta se a gente está dentro ou se a gente está fora. E é o tô fora, né? Não sei o que, tô fora. E às vezes ele corta ali e só fica o tô fora, parece que você foi super grossa com aquela pessoa. E daí, em algum momento, poxa, óbvio que eu vou cobrar os números. Afinal, eu sou do mercado, sou uma investidora profissional há 18 anos, então não tem lógica. Se for para fazer uma doação, eu faço no instituto, eu faço numa ONG, não ali no Shark. Então, o que que acontece? Teve um corte que era assim, eu sou do mercado financeiro, você não me mostrou os números, por isso tô fora. Aí eles cortaram e fizeram lá, eu sou do mercado financeiro, tô fora. Então, como se o fato de eu ser do mercado financeiro tava fora de todos os negócios e pelo contrário, o fato da gente ser do mercado financeiro, a gente tem demais que você avaliar melhor, né? A gente conhece todos os segmentos, todos os setores, porque o que que tem na bolsa? Tudo, gente. Tudo. Você quer banco, você quer varejo, tem tudo. Total. Então, ou seja, eu tive que aprender sobre todos os segmentos, todos os setores pra poder fazer investimento nas empresas. Então, é muito curioso de dizer isso, que num primeiro momento, quando eu entrei, existia esse preconceito em relação ao mercado. E de algumas pessoas escreverem lá no YouTube, e daí vem o negócio da questão do controle também emocional, da pessoa escrever, ah, ela é trader, o que que ela entende de empresas? Ah, ela é day trade, isso daí é golpe, não sei o quê. Cara, assim, de tudo que você possa imaginar. E como você lidou com as críticas? E daí que tá, é você começar a fazer um trabalho bem feito, porque contra números não há argumentos. Então, quanto a resultado, não tem o que falar. Então, o que que eu falei? Cara, eu vou fazer o melhor trabalho de Shark que possa existir. Então, a primeira coisa que eu fiz é perguntar, quando eu fui entrevistado, inclusive, quando eles toparam, é o que que os empreendedores esperam dos Sharks? Ah, eles esperam ter o teu contato, beleza. Depois da gravação, no primeiro dia, eu crio um grupo no WhatsApp, eu coloco todos eles no mesmo grupo, eles também se mentoram, todo sábado tem mentoria e tem convidados pra eles, eles têm o meu celular pessoal, eles falam comigo e eu criei uma rotina pra poder acompanhar. Se o problema é não ter contato comigo, não vai ser. Segundo, ah, porque eles às vezes ficam sem norte, tá bom, então montei uma aceleradora, trouxe pessoas de peso, justamente pra ajudá-los. Qual é a sua dificuldade? Ah, eu queria entender mais sobre franquia, tá bom. Como eu dou palestra há muito tempo, tem um monte de gente me devendo o favor, daí eu convido todos os meus amigos pra falar pra eles. Inclusive, você não está convidada, está convocada, que eu não convido, eu convoco, a falar sobre network, falar sobre relacionamento, eu acho isso importantíssimo. E, por exemplo, ah, vamos falar sobre franquia, trouxe o Carlos Wizard pra falar com eles, trouxe o Shirtu Maravilhoso pra falar com eles, então eu sempre trago meus amigos, trouxe o Belino pra falar com eles, trouxe a Anatex pra falar de marketing digital, então eu fui trazendo pessoas e fui montando esse processo. Então eu fui entendendo o que as pessoas esperam. E no programa, tomar um cuidado. E até pra eu não cair em nenhuma furada, comecei a aprender leitura corporal, porque já teve negócio que eu fechei e que a pessoa assumiu. Que a pessoa não... Mas o programa não se responsabiliza? Não, é que assim, o post-char, que a gente faz uma do Dillies, e daí a gente que decide se a gente coloca dinheiro ou não, ou seja, post-char que é a gente que decide. Então não tem nenhuma responsabilidade da sua, nem tem como ter, né? Sim. Então ali, ela tem a responsabilidade de colocar pessoas que passaram pelo filtro. Pelo primeiro filtro delas. Agora, você que tem que ser responsável de, olha... Pelo negócio que você investiu. Beleza, a gente é sócio aqui, eu te devo um report mensal, Marta, relatório, etc, enfim. Mas voltando pra essa linha, então assim, preconceito tem em todas as áreas. Quando eu comecei lá no mercado, tinha o fato de ser mulher e tudo mais. Ah, o que essa menininha tem sobre bolsa de valores e não sei o quê. E, cara, eu entrava numa sala de reunião que só tinha homem, obviamente, me mediam de cima a baixo, mas o que você está fazendo aqui, né? Só que quando você abre a boca e você fala alguma coisa que agrega... Gente, eu acho muito isso. E sabe qual é a parte boa de quando a pessoa tem preconceito com você? Você não cria uma expectativa lá em cima. Não. E daí você não tem que superar muita coisa. É maravilhoso. É verdade. É verdade. Gente, quando você não cria expectativa, é maravilhoso. Quanto mais você cria expectativa, pior. Eu odeio me vender, então eu já não quero criar expectativa em ninguém, porque daí a pessoa não espera muita coisa e daí você vai lá e surpreende. É muito melhor surpreender. A pessoa vai lembrar que você surpreendeu. Agora, quando você frustra, putz, daí você fecha um monte de porta. A pior coisa que podem falar sobre você é, nossa, aquela pessoa se vende pra caramba e não entrega nada. Nossa, aquele é... É o vendedor vazio, né? Não dá, não dá. Agora, voltando pra questão também de agenda, de vida pessoal e etc. Como é que você fez com a sua vida pessoal? O que você teve que abrir mão nesse mundo de empreender? Que na verdade é abrir mão, mas a gente ama o que a gente faz, então também é um trade-off. Então assim, mas o que você abriu mão? Primeiro de tudo, né? No pain, no gain. Essa história de que você vai ter uma vida equilibrada todos os dias da sua vida, gente, não existe isso. Você vai ter que, em alguns momentos, dar mais gás, outros menos, e isso acontece ainda hoje. Então você fala, muitas pessoas me questionam, falam assim, putz, cara, olha o que você já construiu e tudo mais. Podia estar tranquilinha, você não precisa fazer tudo isso. Quem tá me acompanhando essa semana mais ainda, você podia estar mais tranquila e tudo mais. Mas por que você tá fazendo? Primeiro porque eu gosto e porque tem alguns projetos novos que eu preciso executar e quando os projetos são novos, não adianta, é você e você. Você tem que participar daqui. É barriga no balcão, gente, o tempo inteiro que você vai empreender dentro da sua empresa, em outro lugar, um novo projeto, tem que ser você. Você fala assim, mas você pode pagar. Tá bom, mas se você não estiver ali, primeiro que você não vai conseguir montar nenhum time se você também não estiver comprometida. A liderança tá nisso. Aquela velha história, se você é um chefe, você não vai conseguir perpetuar o teu negócio e você vai perder grandes talentos. Pra você conseguir montar projetos, você tem que estar junto. Então não adianta nada. E tem que bater tua identidade, né? Como que você vai fazer uma pessoa, por exemplo, sei lá, ficar até tarde no escritório porque a gente tá fazendo um brainstorm importante aqui, tá tendo ideias, tá montando projetos, se você não fica? Então você tem que estar junto. Então muitas vezes você vai ter que abrir mão. Agora uma coisa que sempre funcionou pra mim e daí assim, de novo, eu acho que os meus pais têm um peso muito grande nisso, eles sempre foram muito família. Então os dois sempre trabalharam muito, mesmo porque eles casaram muito cedo, não tinham grana, então eles tinham que trabalhar até pra gente poder estudar em escola particular e etc. Então eles sempre focaram muito no nosso estudo. O que que acontecia? Mas o horário do almoço, a gente almoça junto, a gente tomava café da manhã junto, a gente almoçava junto, a gente jantava junto e de final de semana nem invente moda que você vai estar com a família. Isso até hoje. Se eu não vou pra casa dos meus pais de final de semana, mas você não tem ideia, eu tenho que argumentar, fazer todo um trabalho. Cara, que fofo. Eles são demais. E isso ajudou muito a entender que a gente precisa ter o nosso tempo. E eu sempre gostei, por exemplo, muito de esporte. E muitas vezes eu treinava à noite. Eu falo, cara, à noite eu tô cansada, eu não sei que horas eu vou sair do escritório, às vezes tem uma coisa importante. Ah, tem um jantar que eu precisava ir. E daí eu comecei a treinar de manhã. E daí você vai ter que acordar mais cedo, mas isso me ajudava a chegar no escritório pilhada. Então, ou seja, é entender também quem você é e o que você gosta de fazer. E, gente, olha só, não existe receita de bolo. Não é porque a Marta acorda quatro horas da manhã que você tem que acordar quatro horas da manhã. Isso é importante de dizer. Super. Porque muitas vezes, não, você não vai fazer live cinco horas da manhã, pelo amor de Deus, não me chame pra uma live cinco horas da manhã porque eu não vou fazer. Não, gente, eu tô delançada essa hora, não vou fazer. Não, porque eu gosto de treinar e eu gosto de treinar inclusive sozinha, por exemplo, a corrida. Eu adoro a corrida porque eu não preciso falar com ninguém. Não, e você se desliga, né? Você se conecta, acho que, com você. Muitas vezes eu já me perdi correndo porque eu não sabia por onde eu tava passando. Então, você é pra correr, principalmente quando eu tô viajando. Essa também é a grande vantagem do esporte. Maravilhoso. Mas, gente, você vai pra Milão, daí você bota um tênis e sai. Você não precisa de nada. É. Aí, quantas vezes eu me perdi, né? Tive que achar. Graças a Deus, os relógios agora tem como voltar. Você volta pro local. Gente, isso é libertador. Mas isso é muito conectado, né? A disciplina que você tem com os seus treinos, com essa coisa caseira, humanizada que você trouxe da sua família. E aí, você traz o equilíbrio porque é importante também. A gente trazer esse equilíbrio, você olhar fora da caixa, olhar sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família, que você é apegado a todos. Você ter essa lealdade que você tem com seus irmãos. E aí, você tem o seu negócio que daí é assim, Carol é empreendedora, mais dura, dinâmica, líder. Mas que também, eu vejo que o tempo inteiro na sua história, você foi criando soluções pros seus próprios gaps. que tinham no seu negócio, né? No seu negócio, no mundo daquele negócio. Então, assim, isso é um problema, não é um problema. Então, eu vou ensinar isso aqui. Isso daqui é um problema, não é um problema. Então, eu tenho que investir no Shark Tank, então eu vou criar uma aceleradora, senão eu vou colocar dinheiro, vou perder meu dinheiro. E você vai criando soluções. E aí que tá, eu brinco que eu sou muito Zequinha, né? Lembra do Castelote? Sim. Por quê? Por quê? Por quê? E daí falavam assim, não, 10% ou 20% dos negócios vão dar certo. Por quê? Ah, não. Por que tu não pode aumentar? É, daí não, porque o que precisa pra aumentar esse número? E daí eu comecei a ver que muitos investimentos, eles eram passivos. As pessoas investem e elas rezam pra dar certo. É por isso que dá errado. Então, ou seja, pô, às vezes a pessoa precisa de um contato. Quanto os empreendedores meus, eu precisei só aproximar ele de uma outra pessoa que manja muito mais do que eu, daquele assunto. Então, assim, o caso da Desembala mesmo, que eu investi, putz, essa é sensacional. Ela fez uma, tipo um sachezinho de produtos de limpeza. E daí ele é biodegradável. Então, você não carrega água pra casa. Você literalmente joga na água, ele dissolve e ele vira ou limpa piso, ele limpa. Não, sensacional. Pensa o tamanho do BTG. Imagina o estoque que tem de produtos de limpeza. Preciso, inclusive, trazer pra cá. Então, ou seja, imagina a quantidade de economia que você tem de espaço e de logística, de tudo. E daí você fala, cara, sensacional a ideia e tudo mais. Por que eu falei dela? Porque eu aproximei ela de um grande amigo meu, por exemplo, o Márcio Giacobeli, que manja pra caramba de marketing de rede. Pra ela poder montar isso através do marketing de rede, etc. Onde mais ela poderia vender. Então, ou seja, eu, às vezes, não domino daquele assunto, mas eu sei quem domina. Então, muitas vezes, pra dar certo... Conectar o seu relacionamento é muito precioso. Sim. E principalmente no seu caso, que é o seu próprio negócio. Então, o que você quer que dê certo? Marta, e pra você poder fazer isso, você tem que desapegar. Eu vejo que as pessoas criam uma rede de networking onde elas acham que a agenda delas vale ouro e que elas não podem compartilhar com ninguém. A gente não existe isso. E tem muita gente que qualquer coisa que ela for te apresentar, ela quer cobrar alguma coisa. Cara, tudo bem. Existem profissionais que fazem isso. Profissionais que fazem isso. Aí é a profissão dele. Isso, exatamente. Você fala assim, olha, você precisa do quê? Ah, então eu vou atrás de tal, tal empresa pra patrocinar, de repente... Isso é um trabalho. Tudo bem. Exatamente. Agora, só de apresentar, você fala assim, olha, eu te apresentei fulano aqui porque eu acho que dá match com você. Isso vai voltar pra você na vida. Você vai precisar de uma apresentação e isso vai acontecer naturalmente. Esse é o win-win de novo da relação... E eu descobri hoje na sua rede social que você é sagitariana. Sou sagitariana. Eu também sou. Aí você é maravilhoso. Aí foi muito engraçado porque o sagitário, ele tem também muito disso, né? De querer conectar, ele gosta também muito de festa. Por isso que eu tive que ter uma agenda sempre muito organizada. E eu fico muito feliz de ter esse feedback das minhas amigas de infância. Eu tenho um grupo com as minhas amigas de infância. Minhas melhores amigas são as mesmas a vida inteira. Isso é maravilhoso. E elas falam, Carol, você sempre tem tempo pra gente. Eu tenho uma amiga que mora em Campo Grande que é médica, mãe de gêmeos. Fala, cara, ela vai vir pra São Paulo. Eu bloqueio minha agenda. Tá escrito lá. A Patrícia Maravilhosa, que é a minha secretária, ela cuida da minha agenda. Ela sabe que a Mafê vai estar em São Paulo. Ou seja, não me atormente sábado e domingo que é essa agenda. Que maravilhoso. Então, ou seja, quando você compartilha com outras pessoas e você coloca no teu radar que você vai encontrar, que você vai ter tempo pra sua família, pros seus amigos, as coisas acontecem. Você vai falar assim, não abriu mão? Sim, já fiquei no escritório até três horas da manhã várias vezes. Lógico. E precisa ser feito. Se você quer crescer, você precisa sair da sua zona de conforto. Ah, putz, todos os dias. Não, eu só trabalho até, ó, é seis horas. Cinco pra seis, você tá na porta. Desculpa, gente. Não é seu negócio, não vai acontecer. Você tem que fazer até terminar. Até terminar. Você tem que fazer até terminar. Eu sei aí que a gente tá falando de empresa, a gente não pode obrigar as pessoas que trabalham pra você, mas você, se você quer crescer, você tem que ter uma mentalidade de colaboração. E daí veio, eu tava falando do Shark, veio uma grande oportunidade, que daí, de novo, eu comecei a ter um problema pra contratar bons profissionais pras empresas que eu investi. E a maior dificuldade que a gente tem é contratar pessoas que tem uma visão do todo. E daí, eu negociei com a Sony, porque eu descobri que na Austrália, eu tenho uma amiga que mora em Sydney, ó como as coisas são, entrei no Shark, ela falou assim, sabia que aqui existe o Shark School? Eu, o quê? Existe uma escola com a bandeira Shark? Existe. Falei, cara, deixa eu conhecer. Estudei tudo sobre o Shark School, apresentei uma proposta pra Sony, demorei meses pra conseguir fechar e fechei com eles pra montar o Shark School no Brasil, a primeira escola de negócios com a bandeira Shark, usando todo o know-how do programa, não só de pitch, porque é o Oscar. Gente, que demais, mas aí atrás, essa é muito cavadora. Aí fui, consegui, e daí a gente montou esse MBA, que é um MBA voltado para negócios, onde a pessoa se forma em ser um business leader. E o que é um líder de negócios? É uma pessoa que tá no marketing, mas ela entende que o marketing afeta o financeiro, que afeta a gestão de pesquisa. Olhar o 360 da empresa, não olhar só o parafuso. A pessoa que só ali trabalha naquela atividade, naquela ação dela, dificilmente ela vai crescer dentro da empresa. Todo mundo quer pagar mais pra quem colabora mais, pra quem diminui o custo, pra quem aumenta o faturamento. Gente, é a conta simples. Fecha. Você quer ganhar mais dinheiro na empresa que você tá? Faz ela faturar mais, reduz os custos, que ela vai te amar. Com certeza. Ela vai te convidar pra ser só. E pense no todo, para de pensar só na sua caixinha. Exatamente. Então, acho que é muito importante dizer que isso também me fazia falta, Check School, que eu tô muito empolgada com o projeto. Que a gente tá ali trazendo. E não só pra pessoas que querem montar de novo negócios, pessoal. Essa é uma profissão, essa é uma escola justamente pra quem quer trabalhar em negócios. E ser diferente, ser líder, ser líder em negócios. Porque, inclusive, eu fiz, né, administração de empresas, e os cursos hoje são muito técnicos e pouco práticos. Então, ou seja, como que a gente pode deixar mais na prática, né? Então, é um projeto que, inclusive, a gente começou com adultos, mas eu quero levar agora pro ensino médio e pra crianças. Que demais. Porque se a gente começa a ensinar empreendedorismo desde pequeno, a gente mudou o país. E daí tem um outro projeto que eu preciso falar, que a gente criou agora também, que é o Clube do Teotorinho. É um desenho animado pra ensinar sobre dinheiro e educação financeira, que a gente teve a reunião pra falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tá entrando em todas as escolas públicas do país. Pra quê? Pra gente poder levar uma mensagem. E daí, por que eu tô reforçando isso aqui? Porque muitas vezes as pessoas acham que o negócio delas é só o que gera retorno financeiro. E não é. Qual é o propósito? O propósito da Ato não é ajudar a educação financeira? Então, muitas pessoas não têm condições. Mas o que a gente pode chegar? Como que a gente pode plantar uma sementinha? Além dos vídeos? Porque, você imagina que uma criança vai ver uma palestra minha? Não. Não vai. Apesar da gente estar virando... Eu brinquei com minha mãe outro dia. Tô virando a rainha dos baixinhos, Marta. Porque o Casimiro começou a narrar o Shark e a garotada de 13, 14 anos assiste o Shark. O que é maravilhoso. É muito legal. O alcance é muito incrível. Eu fui no aniversário da minha sobrinha e daí minha sobrinha virou assim... Tia Carol, vem aqui um pouquinho. Ela vai fazer 15 anos agora, mas não foi no aniversário de 14. Vem aqui um pouquinho. Vem tirar uma foto com os meus amigos. Tirar uma foto com os seus amigos? Mas eles me conhecem de onde? Não, do Shark. Eles são super fãs. Eu falo assim, nossa. Tira que legal o alcance. Aí você pergunta pra criançada... Ah, o que você quer ser? Empreendedora. Eu falo... Voltando um pouco, essa questão de ver uma oportunidade, fazer conexões. Aí eu acabei pra fazer o desenho animado, trouxe o Marco, que é um cara genial, que é da Jovem Pan Kids, que criou o Mamíferos da Pai Malate, que entende pra caramba o desenho animado, porque eu não entendo nada. E daí entra um outro ponto bem importante. Não tenha medo de se conectar com pessoas que sabem mais do que você. Com certeza. Pro seu negócio alavancar. Porque senão, a gente tem essa mania também de... Ah, eu contrato. Eu contrato um programador. Eu quero criar uma empresa de tecnologia, eu contrato um programador. Se você não entende nada de tecnologia e se ele não é seu sócio, desculpa, você vai ser refém. Em algum momento, aquilo não vai dar certo. Essa é uma das coisas que inclusive eu olho no Shark. Se a pessoa não tem dentro da sociedade dela pessoas complementares a ela ou que dominam qual é o core business do negócio, eu tô fora. Porque ela vai ser refém. Ela não vai conseguir sustentar aquilo. É no escala, né? Carol, a gente podia ficar aqui horas conversando. Já estamos uma hora e quinze gravando. E eu quero te fazer três perguntas finais aqui do programa que é assim, bate bola. Então vamos lá. Networking de milhões. Que medo. É, mas você vai tirar de letra. Networking de milhões. Qual que é o tema de milhões pra falar com você? O tema de milhões? É. O que que te cativa? Olha, transformação de vidas. Eu acho que no Brasil a gente tem tanto problema, tanto problema, e os problemas eles estão enraizados na falta de educação. Então tudo que transforma a vida das pessoas, que permita que as pessoas entendam que elas merecem ganhar mais dinheiro, que ontem até me fizeram essa pergunta, ah, eu tenho mil reais, como que eu faço pra economizar dinheiro? Eu falei, pelo amor de Deus, pensa em ganhar mais dinheiro. Você merece ganhar mais do que mil reais. Só a hora vale mais. Então, ou seja, como que a gente pode colaborar pra que a gente vire a potência que a gente merece? Eu sou apaixonada por esse país. Gente, então é isso. Esse tema é o tema que cativa a Carol. Bom, próxima pergunta. Com quem que você gostaria de sentar pra almoçar ou já sentou pra almoçar que você queria muito? Meu Deus. Olha, você sabe que eu tô nesse projeto, o BTG vai me ajudar, quer dizer, o Ray Dalio. Cara, eu acho incrível a história, eu tô apaixonada pelo livro Princípios. Gente, ele é tão difícil de encontrar, mas é isso. Você precisa trazer ele, Marta, você é a pessoa. É isso. Não, e olha só, e me convida pra ser almoço, porque eu acho sensacional. Meu pai é um cara que lê um livro por semana, né? E faz a crítica do livro. Até que toma cuidado quando eu indico o livro de amigo, porque ele vai fazer a crítica dele. Mas o Ray Dalio, eu acho que é um livro unânimo. Não tem uma pessoa que eu tenha recomendado o livro Princípios, que eu não tenha amado, adorado, então eu tenho muita curiosidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Então vamos tentar esse networking juntas. Fechou. Já vamos fazer isso. É isso. E por fim, a última pergunta, qual a maior bola fora de networking que você já fez? Puts, ah, de apresentar a pessoa errada. Gente, às vezes, é muita gente. Primeiro que assim, eu sou uma pessoa que não tenho memória, então por favor, não, não ache mal se eu errar o nome. Não fiquem ofendidos, né? Imagina, e o pior de tudo é que quanto mais exposição você tem, as pessoas chegam falando com você como se elas te conhecessem desde criancinha. Eu lembro até quando eu fui na casa de um ex-namorado, eu cheguei lá, minha sogra e meu sogro sabiam tudo o que eu gostava, tudo o que eu não gostava por causa do Instagram. Eles sabiam tudo quem eu era. E eu não conhecia, né? Eu não sabia como oi, boa noite. Não, é horrível essa sensação, né? Então assim, já dei algumas bolas fora de, não foram poucas, de pegar e, ah, putz, Marta, preciso de apresentar fulano. E não era aquela pessoa. Cara, eu acho que essa pode ser a pior. Mas daí você, ah, mas Marta, você também deveria conhecer essa pessoa. E daí você, tudo bem, você conserta. Olha, desculpa, não era essa pessoa, mas você também, olha, essa pessoa faz tal, tal coisa, e daí você lembra. Então é isso. E eu tenho uma tática também pra ajudar, né? Quando eu não lembro da pessoa e tal, eu acabo, ah, eu tenho o seu WhatsApp mesmo? Me manda um oi. Gente, funciona. Olha essa dica maravilhosa. É, e daí às vezes você tá conversando com a pessoa, ou você vai anotar o telefone dela, e daí você não lembra o nome dela, e aí você fala, qual que é o teu e-mail mesmo? Aí a pessoa fala. Às vezes eu pergunto, qual é o seu sobrenome? Daí a pessoa me fala, e daí ela me dá o sobrenome e eu tento conectar. Esse eu acho que é o grande desafio. E eu gostei muito do painel que a gente fez junto e levei essa dica pra dentro da nossa empresa, de ter essa planilha organizada, de tudo, até o último drink que você tomou com a pessoa. Eu achei isso sensacional, porque eu não tenho memória. E daí, ainda bem que eu uso a agenda do Google, porque pelo menos eu consigo ver. Falei assim, encontrei com ela tal dia, então tá aqui no dia. Tá aqui anotado. Maravilhoso. Carol, super obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E todo mundo vai aprender muito com esse bate-bapo. Espero que vocês tenham gostado. E você que está nos acompanhando, comenta o que você achou desse episódio e quem você quer ver nos próximos programas. Não esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar. E para ficar por dentro de todas as novidades do Universo BTG Pactual, siga nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho